E ontem o presidente Lula sobrevoou as áreas atingidas por chuvas e enchentes no Maranhão. Ele falou com a imprensa e defendeu a união entre governo federal, governadores e prefeitos e também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelas ofensas que ele fazia ao ex-governador do Estado, Flávio Dino, que agora é ministro da Justiça. Vamos ver esse trecho. Vocês que têm um pouco de mais idade sabem que em 2009 eu vim aqui em Bacabal, numa encheia, a Rosiana era governadora e eu estive aqui no mesmo rio, na mesma enchente, numa demonstração de que quando a gente mora perto do rio não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai sofrer enchente quando a chuva for demais. E a gente às vezes fica chateado, mas temos que agradecer a Deus a chuva, porque muitas vezes o Brasil está passando de chuva. Esse ano a gente não vai ter problema de energia, porque todos os nossos lagos hidrelétricos estão todos cheios. E eu acho que nós temos que cuidar das pessoas que foram vítimas. As pessoas pedem colchão, as pessoas pedem botijão de gás, as pessoas pedem qualquer coisa para dar um certo conforto, coisa que o governo pode fazer. Essa junção entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais é obrigatória. Vocês sabem que nós acabamos de ter um governo que ao invés de vir aqui ajudar o Flávio Dino, ele brigava todo santo dia pela empresa com o Flávio Dino e não trouxe absolutamente nada para o Estado do Maranhão. Nada. A não ser oferta pessoal ao governador e ofendendo o governador, eu já vou ofendendo o povo do Maranhão.